Olá pessoal, vou fazer um vídeo rapidinho, acho que muita gente não lembra, ou não é dessa época, ou simplesmente não sabe, mas uma curiosidade que vou colocar aqui para vocês, que é como pôr filme em uma câmera antiga, 35mm. Eu lembro que na época que essas câmeras ainda eram populares, muita gente não sabia fazer isso, e era comum você comprar o filme e a pessoa da loja perguntasse se queria que já colocasse o filme para você, muita gente não conseguia pôr sozinho, e na verdade não é difícil. Bem, a primeira coisa que a gente faz é abrir a câmera aqui pela lateral dela, a maioria das câmeras você abre ela puxando pela lateral aqui, alguma linguetinha, alguma coisa nesse sentido, e algumas é você usando essa alavanquinha aqui de rebobinar para puxar para cima. Algumas câmeras você puxando isso para cima, ele dispara um mecanismo que abre a tampa, mas essa aqui é através dessa linguetinha, ela abre a tampa. Bem, as câmeras de filme 35mm, elas têm duas bobinas, né? Uma, ela fica desse lado, que é onde o filme vai ser enrolado, e a outra é o próprio carretel de filme, que fica desse lado aqui. Só que ele não entra, porque a gente tem aqui um pino de metal. Para fazer ele entrar, a gente puxa isso aqui para cima, e ele passa a entrar certinho aqui, fica nessa posição. Já pode empurrar isso aqui de volta para baixo e fechar aqui. Aí o que você vai ter que fazer? Algumas câmeras, como é o caso dessa, elas têm algumas fendas aqui nesse carretel. Outras, elas têm alguns ganchinhos que pegam nesses furos do filme, né? Então o filme tem esses furinhos, e aqui teria, no caso dessa é uma fenda, mas algumas câmeras têm alguns ganchinhos que pegam nessa. Nas que têm ganchinhos, basta você colocar o filme nessa posição, e fechar que a câmera já consegue puxar. Não é o caso dessa, ela tem essa fenda, então a gente tem que puxar um pouquinho mais o filme, colocar ele nessa fenda. Tá? Bem, depois que ele está na fenda, a gente tem que certificar que ele está bem encaixado, que a câmera está puxando, então a gente bate uma foto. Tá? Show. Botar aqui. E puxa o rebobinador aqui, ó. Então, o filme foi esticado. Então tá certo. A gente pode fechar a câmera. Enroscou aqui. Fechamos a câmera. E aí a gente puxa, bate foto, e puxa aqui o filme, até o número 1 ficar alinhado com a seta. Aqui no visorzinho, onde mostra a quantidade de fotos. Então, essa não vale nada. Bem, agora o número 1 está alinhado. Essa foto, se eu bater, já vai estar valendo. Tá? Outra coisa que a gente não pode esquecer de mudar, é o anel do ISO do filme. Tá? As câmeras mais antigas chamavam de asa. Então, como eu coloquei um filme 200, eu vou virar ele aqui para o 200. Isso vai garantir que a fotometria saia correta. Então, é assim que a gente coloca filme numa câmera antiga. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.